Estimados irmãos e irmãs, e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. No evangelho deste domingo, Jesus é apresentado como porta-voz de Deus e de seu reino. Aquele que ensina com autoridade, mas não como os escribas. A tarefa de Cristo é ser porta-voz de Deus. Ele veio para nos dizer e mostrar que Deus nos ama e espera que participemos ativamente de seu projeto de amor. Como Jesus, a igreja é chamada a apresentar ao mundo a palavra de Deus e o anúncio do seu reino. Sejamos nós, essa palavra de fé e sabedoria de Deus. Que nós, da pastoral da criança, possamos dar exemplo enfrentando o mal. O mal da fome, da miséria, da desigualdade social, da corrupção, do tráfico de drogas e de pessoas. Que possamos fazer, das pequenas atitudes, momentos de transformação e amor pelo próximo. Pelos que mais precisam, especialmente por nossas crianças. A todos vocês, uma boa semana.